E o WM, Tão aí na atividade, é o Tom Novo, T-Beats, desse jeito Tão aí na atividade, na atividade, na atividade Tão aí na atividade, na atividade De snapback, cê mora pop é de breque Ver esse fando no rap do fundo de velho Aquilo que o seu sédio comigo interfere, mas não prevalece Tão aí na atividade, na fila pro fight Me chamam, compadre que dó Tem que ligar do que tamo trajando com os manos Só não vira pó Tamo com essa atitude, aqui no silude Porque vários surgem, a missão é mudar o mundo Antes que ele te mude Você tem poder pra fazer acontecer e pá Se tem poder pra isso, tem poder pra mudar Só que na sua verdade, consciente e humildade Guerreiro de ferro, essa bala na bela batalha Ele segue só na atividade D.O. 2M, R.P. Passando a visão pra você Na luta, no proceder, na lida, quem rilha pode crer Quem não é visto, não é lembrado Pé no chão, cabeça feita Assim o rap é o crime, no click-clack A Glock é minha caneta Sincero, berro de ferro Lero, lero, não quero Os manos chegam, as mina encosta Voa pra nós, correto A vida é vela, mas nela tô de passagem Um proceder certinho pra fazer Você lembrado com dignidade Coisas grandes que fez Eu remapava com cês O dom que Deus me deu M, Matheus, sentido T3 Maloqueira lado Liberando o flow e não palpite Seja você mesmo, nego Porque o resto já existe Se depender de mim O bagulho vai ser assim Sigo o pique xamã Iluminando o caminho Quem quer tirar nosso sorriso? Pipoca, malda, toca Cê bora que suas ideias não cola Quem se ajoelha pra Deus Fiquem bem em qualquer situação Pode rir, rir, mas não desacredita não Tiozona, ha, ha Assim, tá bom que tal? Firmeza, vamos pra guerra E ver quem ri no final A partir de 상retu Na antiguidade E ter uma inatividade Na antiguidade E ter uma inatividade E tamo aí na atividade E tamo aí na atividade Tamo aí na atividade